Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mr. Charuto. Depois de enfrentar uma onda de calor que durou mais de 10 dias, com temperaturas acima de 90 graus Fahrenheit, não Celsius, né? E com a sensação térmica mais de 100, 102, 105, umidade altíssima, mais de 80% e ponto de orvalho de 70, 72 graus Fahrenheit também. A gente se sentia aqui na floresta amazônica. Então foi uma semana, uns 12 dias mais ou menos, terríveis. Hoje já está mais legal, a temperatura já está na casa dos 80, umidade, ponto de orvalho mais baixo, um ventilador já torna possível a gente ficar num ambiente que não tem ar-condicionado. Esses dias que passaram, era impossível fumar do lado de fora, nem no deck, no quintal, lugar nenhum. Você tinha que fumar num lugar com ar-condicionado. Então foi uma... por isso que não teve vídeo semana passada. Mas pra hoje eu escolhi um charuto de uma fábrica que eu ainda não fiz nenhum vídeo. É esse charuto aqui da Southern Draw, é o Rose of Sharon. E nós vamos fumar ele em touro. A bitola é de 6 inches por 52, ele é um charuto box-pressed, não é um box-pressed muito radical, ele é levemente box-pressed e nem muito perfeito. Parece também que houve aí um desvio qualquer na hora de pressioná-lo, prensá-lo, acho que seria a palavra mais certa. Então ele é um pouco torto, ele não ficou com os lados paralelos. E ele é um charuto, isso não é muito usual também, o box-pressed no Conerica, eu acho que não é usual agora, que eu pensei nisso, acho que eu vejo mais charutos com wrapper escuro. Não sei se tem algum motivo, alguma coisa. Esse aqui tem o pé fechado, que é uma característica desse Rose of Sharon. E ele é um charuto nicaragüense, lançado em 2017, e ele é feito, esqueci de falar dos fumos, né? O wrapper dele é um Conerica plantado no Equador, o binder é da Nicarágua, e os fumos, tem dois fumos no filler. Um é um nicaragüense viso e seco, do mesmo fumo, eles não falam qual fumo, e também tem um fumo da República Dominicana, que não é nominado, mas ele vem, eles usam as folhas Ligreiro. Então ele é um Conerica que não tem aquela doçura tradicional dos fumos Conerica, aquele conceito de charuto de wrapper, claro, ser fraco. Esse aqui tem fumos Ligreiro da República Dominicana, que são fumos sérios, não são fumos de brincadeira, tá? Ele é fabricado na AJ Fernandes, pelo AJ Fernandes, na fábrica dele na Nicarágua. Ele é um charuto, o wrapper dele é um wrapper Conerica, mas não é um wrapper bonito definitivamente. Ele tem uma cor, ele é meio manchado, ele não tem aquela cara do wrapper Conerica. Um veio aqui, outro ali, nada demais. E ele tem um pouco de brilho na cabeça, no pé ele é fosco. Então dá pra dizer que não é uma folha de primeiríssima qualidade, tá? A Banda é legal também, eu acho a Banda legal. Ela tem um estilo meio Old West, Far West, do velho oeste americano. Tem até a ver com a empresa e tudo, nós vamos falar um pouco disso. O que eu não gosto muito é da cor, uma cor de rosa aqui, mas que também tem tudo a ver com a marca. Então, em termos de branding, é legal. Não é muito, não tem nada. Eu não gosto das cores, só isso. Mas ele é um projeto gráfico que eu acho sólido. E o fluxo tá quase aberto, dá pra chamar de aberto, com o pé fechado ainda. Então não tem que fazer nada. E eu cortei com o cortador comum, o Perfect Cutter que eu uso pra todo, mesmo sendo um box presser, porque não é aquele box presser radical com os ângulos aqui bem acentuados. É um pouco box presser. Então não vi problema nenhum. O pé fechado, tem gente que fala pra você acender o isqueiro, queimar o pé, a folha do wrapper que tá aqui, puxando pra você sentir o sabor do wrapper. É uma forma de acender. A outra você pode acender normalmente, vamos dizer, só tostando o pé do charuto. É do seu gosto. O jeito de acender o charuto não existe certo, não existe errado. Faça da maneira que você achar legal, tá? E só pra lembrar, talvez alguém não saiba ainda, o pé fechado significa que a folha do wrapper não foi cortada rente ao término do filler. Foi deixada uma pequena para que é colocar enrolada de forma a fechar o pé do charuto. Então é só a folha do wrapper que tem aqui. Eu vou puxar aqui, vou queimar puxando. Tá muito alto aqui. Eu não gosto de fazer isso e não senti nada além de um sabor de queimado. Senti sabor nenhum e quente. Talvez pelo tamanho da chama aqui. Então eu vou voltar, eu vou só tostá-lo. Pra mim não valeu de nada fazer isso. Eu vou até tomar um pouco de água pra tirar esse gosto de queimado. Eu devia ter pensado na intensidade da chama do meu isqueiro, não pensei nisso. Um draw aberto, fácil. Não um aberto ruim. Um draw fácil. Muita fumaça. E ó, doce. Muito doce. E não tem nada de leve. Grama. Bem, quase verde o sabor. Madeira e uma ardência. Não é... Uma pimenta branca. Pensa a diferença da pimenta do reino branca e preta. A pimenta branca, ela é mais viva. E é isso. É doce, grama e pimenta. Mas é uma doçura de caramelo. É uma doçura bem do Conerica mesmo. De vanila, de caramelo, de baunilha, né? E o retrohale transforma numa pimenta. É agressivo, tá? A pimenta queima mesmo aqui tudo. E um sabor de couro. Começou cheio de sabores. Couro, vanila, doçura de vanila. Não sabor, né? Mas aquela coisa... Aquela doçura oleosa. Legal. Muito... Agora eu tô achando ele um pouco agressivo demais. Um pouco apimentado demais. Não dá pra falar de agressividade de... Fumos jovens, não é isso, tá? Não é nada disso. É uma agressividade da pimenta mesmo. É um fumo bem processado, mas com muita pimenta. É, a pimenta tá nos lábios. Bem apimentada. Isso aqui tá tomando conta. Doçura e grama. Ó, grama agora no final, no início do finish é visível. Bom, vamos lá, vamos deixá-lo desenvolver. Vamos ver se isso se mantém, o que que acontece. Tá legal? Vocês viram que a cinza caiu na hora que eu tava puxando. Mas tá queimando muito bem. O dró tá até bastante aberto, tem que fumar devagar. Ele tá queimando rápido. Se puxar muito forte, ele esquenta, tá? Linha de queima tá bacana. Vocês podem ver na foto, eu vou colocar aqui. Vem a cinza também. A cinza não tem nada de não sólida. Caiu aqui porque era a hora de cair mesmo. Eu tava tentando mostrar pra vocês com a cinza, mas não deu, tá? E em termos de sabor, ele perdeu aquele sabor de grama, agora tá um sabor de madeira. A doçura não é mais tão oleosa, é uma doçura de açúcar. Uma doçura sem outro componente nenhum, só doce mesmo, tá? Eu acho que perdeu um pouco aí de complexidade nessa história toda. E o que tá acontecendo é que o finish é um pouco amargo. Eu sinto lá no fundo da minha língua um leve amargo, que se desfaz sozinho. Antes de eu dar o próximo dró, eu já não sinto mais esse amargo. Então, nada que... Não é um amargo ruim, um amargo de fumo jovem, ou de algum fumo que seja intensamente amargo. Nada disso. É um leve amargo, tá? Menos complexo, mas tá bem legal. Num body médio, ele não tem nada de suave, de leve. E a pimenta continua, mas menor também, esqueci de falar. Uma intensidade menor. E sempre aquela pimenta branca, uma pimenta viva, quase uma pimenta na infância. Não é aquela pimenta vermelha, pesada, que perdura e queima a boca da gente. É só um leve calor da pimenta e brilhante, assim, de fugaço. Mas legal, bem interessante essa pimenta aqui. Não sei. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. E tem uns 15 minutos, mais ou menos, que eu tô fumando. Um pouquinho mais até. Não sei se vocês notaram, eu vou colocar a foto aqui agora. Tem uma inscrição em latim na band desse charuto. E essa inscrição é exatamente Soli Deo Gloria. Eu não sei se eu tô falando direito, né? É uma... Eu vou até escrevê-la aqui embaixo. Não, se bem que vocês já viram, eu não vou escrever, não. O que quer dizer? Glória só há em Deus. E essa inscrição aqui tem um sentido. Eles, os proprietários, eles são muito religiosos, tá? E eles usam esses princípios religiosos em toda divulgação, toda presença deles pública. Seja em mídia social, seja em eventos, eles sempre fazem questão de colocar essa característica que eles têm, que é de seguir alguns preceitos religiosos. Eles são uma família do Texas, daí Southern Draw, é uma referência à origem deles. Ambos são ex-veteranos, né? São ex-militares. E eles pregam que... Não, não é prega, uma palavra está errada. Apesar de ser ligada à religião, né? Pregar é outra coisa, é no culto, né? Eles falam sobre isso, que eles levam na fabricação dos charutos, na venda, toda a parte profissional deles, esses princípios de amor ao próximo, de ajuda, de inclusão, que são os princípios da religião deles. Então, eles fazem questão de manter essas duas coisas funcionando ao mesmo tempo. A religião... Desculpa. A religião e o trabalho. O marido se chama Robert Holt e a esposa Sharon Holt. Daí o nome do charuto, Rose of Sharon, é o nome da esposa. E eles têm outros blends que também têm nomes relacionados à Bíblia. Essa Rose of Sharon é uma planta ligada, de alguma forma, à Bíblia, à religião. E eles têm um, por exemplo, que se chama Jacob's Letter, A Escada de Jacó, que é até título de um filme sobre um veterano de guerra e as suas aflições depois de retornar da guerra para uma vida que seria normal. Então, eles estão intimamente ligados com essa coisa de veteranos e os princípios da religião que eles seguem. Eu já estou dentro do segundo terço do charuto e eu até já tirei a primeira band. Só está com uma aqui. A band saiu com facilidade, sem problema nenhum. E em termos de sabor, deixa eu dar uma puxada aqui. Ele está com o bode mais intenso, o bode está mais alto, sem dúvida nenhuma. E ele tem um sabor predominante agora de madeira, mas um carvalho, uma madeira mais pesada, mais densa. A pimenta continua ainda, está um pouquinho, mas deixou de ser aquela pimenta vibrante, infantil, já está mais ali para uma pimenta do reino, uma pimenta preta. Ela está mais pesada e ficando por mais tempo. Ela continua com aquele contraste de uma doçura no draw açucarada e um pouco de amargo que vai no retrohale, que vai no finish. No retrohale, eu acabei de fazer um retrohale aqui agora, volta um pouco aquele sabor de grama. E eu sinto, às vezes, quando eu estou puxando, a fumaça que sai dele, porque eu tento sempre puxar, fazer a puxada no charuto e, ao mesmo tempo, puxar ar pelo nariz. Então, eu sinto aromas, ao mesmo tempo que eu estou puxando a fumaça. E, às vezes, vem um aroma de couro, que eu senti lá no começo, o sabor. Agora, eu sinto um cheiro de couro. Então, ele continua com uma complexidade legal, mas, de novo, ele não tem nada de um charuto conerica tradicional. Ele me lembra um pouco o Chatter Oak da Foundation Cigar, mas ele ainda é um pouco mais pesado, com o bode um pouco mais alto que o Chatter Oak, e talvez mais complexo também do que o Chatter Oak. Ele é um charuto com mais elementos do que o Chatter Oak. Mas, lembra, tem muitos pontos em comum com o Chatter Oak. Com o Conerica da Nicarágua, e que não é um mild cigarro. É um cigarro, medium body, já passando para uma coisa mais pesada. É legal. Bom, quando esse charuto foi lançado, o Robert Holt, que é ele que lança, ele que cuida de tudo. Ele colocou um texto no release de lançamento, dizendo o seguinte. Além da beleza aparente do charuto, seu lançamento é a celebração da graça e devoção de Sharon, que, assim como este blend, apresenta uma bela alma, humildade e uma suave intensidade que impacta a vida de todos nós. Eu não sei se ele estava se referindo à esposa ou à flor de Sharon, que é o que dá nome a esse charuto, a esse blend. Mas não deixa de ser, não deixa de ter o caráter religioso e não deixa de ser uma declaração de amor à esposa dele, evidentemente. Tanto que o charuto tem esse nome. Eu vou colocar aqui agora uma foto da flor de Sharon, da Sharon Rose, que é uma flor do deserto e tem lá seu significado religioso também. E a gente pode ver que as cores do design gráfico usado pela empresa se remete totalmente às cores dessa flor. E esse blend também foi lançado, na verdade, eles lançaram algumas variações desse blend. Tem um que se chama Desert Rose, que é um, ele vem com uma, na segunda band, ela é preta e já tem uns sabores um pouco diferentes desse. Ainda é um pouquinho mais elaborado, mais pesado e tudo mais. São sempre, essas variações são sempre lançadas, foram sempre lançadas em small batches, em pequenas quantidades. E a empresa, a Salt & Draw, ela é reconhecida no mercado, apesar de ser um pouco nova, não é uma empresa de grande tradição, com a fazedora de charutos de bode mais alto, eles não fazem nenhum charuto muito suave. Eu acho que aí é um pouco o gosto, o paladar do pessoal do sul, do Texas. O Texas é um grande consumidor de charutos aqui nos Estados Unidos. Eu já vi números, comparações, que o Texas, o estado do Texas, consome mais charutos do que inúmeros países, grandes países. Acho que o Brasil pode ser incluído nessa lista de países também. É um consumo enorme, inúmeras lojas, inúmeros bloggers e canais e grupos, associações, são baseados no Texas. E, como eu disse, a Salt & Draw é de dois texanos, pelo menos moram lá no Texas. E o Texas tem uma curiosidade apenas, ele se assemelha mais ou menos à cidade de Itu, em São Paulo, exagerada. Então, por exemplo, alguns restaurantes aqui, que têm as porções muito grandes, eles falam que eles, aqui no Nordeste do país, e o Texas está no sudoeste, eles falam que as suas porções são porções do Texas. Quer dizer, os steaks são enormes, as porções de batata frita são gigantes e tudo mais. É uma brincadeira com o pessoal do Texas. A cinza continua uma cinza com flocos, ela está caindo muito fácil, a queima não está legal, não está perfeita. Eu vou até dar um pequeno retoque aqui, o cara não está queimando o wrapper. Está indo um pouco mais, os fumos do filler, principalmente do filler, estão queimando mais do que o wrapper. Mas nem um grande problema também não, esse pequeno retoque aqui é capaz de dar conta do recado. Eu quero tirar a band, que já está quase queimando. A primeira, como eu disse, eu já tirei e saiu sem problema. São bands de... Deixa eu ver, está bem mais colada do que a primeira. Não, mas está legal, acho que não vai ter nenhum problema em relação ao wrapper, não. Não, não, sem problema nenhum. É um belo papel, papel grosso, vocês podem ver na foto aí, bem trabalhada, com adereços, arabescos e tudo. E eu não gosto da cor, é só uma questão de preferência, mas é uma band de qualidade, todas as duas e legal. E tem a ver, tem sentido essa cor rosada, cor de rosa, salmão, sei lá exatamente qual é o nome dela, mas não é a minha preferência, só isso. Temos de sabor, deixa eu só puxar para não perder esse retoque. Bastante fumaça, é muito bom isso. Continua praticamente a mesma coisa, mas teve adição de um sabor. Agora eu não estou sentindo, mas no finish eu senti, estou sentindo muita pimenta agora. A madeira, o carvalho, no finish fica mais oleosa e começou a me lembrar a amendoim, peanuts. Aí eu estou começando a sentir de novo. É legal, é um finish melhor do que estava antes quando tinha só a madeira e a pimenta. Está bem mais, para mim é mais agradável ter esse sabor de agora, por exemplo, amendoim e pimenta. Uma combinação meio estranha, mas está aqui, está acontecendo. Eu já estou no terceiro terço e eu quero fumar até o final mesmo, ele não está esquentando em nada e nem está esponjoso. Mas eu quero ir até o final para falar os sabores na hora que estiver bem no final mesmo. Então vamos falar mais alguma coisa sobre a empresa. Eles, como eles mesmo dizem, e eu falei logo no início do vídeo, eles têm uma preocupação social com as pessoas envolvidas na fabricação do charuto. Eles lançaram um blend chamado 300 Hands, que quer dizer 300 mãos. E 25% do lucro aferido com este blend é repassado para a comunidade de Esteli, na Nicarágua, que é onde fica a fábrica. Não necessariamente para os funcionários, para as pessoas envolvidas na fabricação do charuto, mas para as comunidades ou para as pessoas, as famílias que passam por necessidades em Esteli. Para a população em geral, é isso. E eles usam esse blend das 300 mãos, 300 Hands, porque há um dito na indústria do charuto que o charuto que a gente fuma passou por 300 mãos. É uma bela imagem, sem dúvida nenhuma, uma licença poética, mas esse número evidentemente é um número discutível. Hoje em dia tem grande automação na fábrica, na produção do plantio, na colheita e tudo mais, mas há essa visão romântica que se aplica perfeitamente no caso de um projeto social. E eles tiram partido disso para criar um blend, tornar o blend mais atrativo e, consequentemente, terem a oportunidade de darem de volta para a comunidade mais recursos a partir disso. Em 2022, no início do ano agora, eles lançaram, da Salt & Drop, lançou um 4-pack no mercado. São 4 charutos diferentes, 4 blends diferentes. Está aqui a foto desse pack para vocês verem o aspecto deles. E a ideia é o seguinte, você compra o pack, fuma os 4 charutos e tem na embalagem um QR Code que você escaneia com o seu telefone e chega em uma página na web onde você vota no seu preferido. Não sei qual é o critério, o número, como que funciona. E o vencedor, o charuto mais votado, vai ser lançado no ano que vem, em 2023, numa produção normal, vai ter pelo menos um lançamento do blend vencedor. Quem participar vai concorrer a prêmios, vai concorrer a charutos de graça, e a outras coisas que eu não sei o que é. Eu não comprei, eu não estou participando disso. Mas ele foi promovido, essa iniciativa, foi promovida como sendo o primeiro crowdsourcing cigarro. Quer dizer, o charuto que tem a crowdsourcing é aquilo que tem a participação de todo mundo, de mais pessoas através da web, uma participação mundial. Então, é o primeiro charuto que se define qual blend vai ser lançado com a participação, com a nossa participação, a participação dos fumantes. É uma iniciativa legal, uma tentativa de tornar popular o blend já no início, já lançar com pessoas que fumaram e escolheram aquele blend. É uma iniciativa bacana deles. E o nome desse projeto também tem uma ligação com a religiosidade, mas do outro lado da religiosidade, porque o nome desse projeto é Pecadilos. E o Pecadilos é, a tradução em português seria pecadinhos, pequenos pecados. Então, eles não, nem aí, eles atravessaram o lado, foram para o lado de lá da religiosidade, mas mantiveram ali o conceito e toda essa preocupação em externarem a sua fé no trabalho deles, que é a fabricação de charutos. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. E o Robert Holt, ele está, a gente vê muita, a presença dele, a atividade dele é muito, foi, pelo menos por um tempo, muito constante em eventos, e ele sempre, ele fez recentemente, eu lembro que eu a vi em mídia social, que ele fez um tour pelo país visitando as tabacarias para promover o charuto e tudo, e foi muito divulgado isso em outros blogs de charuto, em canais no YouTube e tudo mais, com entrevistas, com a sua participação em eventos e tudo mais, e sempre ele fala desse lado da religiosidade e também da preocupação social, do dar de volta para a comunidade e de participar de uma forma, ter a participação das pessoas de uma forma igualitária. Todo mundo pode participar da mesma maneira. Eles têm realmente essa grande preocupação de fazer com que o charuto seja uma forma de inclusão, limitado pelo fato de ser um charuto, mas dessa forma que não é usual no mercado do charuto, com todas as fábricas e todo o perfil dos produtores do charuto e dos consumidores, que é um perfil que não se assemelha muito a esse lado que a Southern Draw promove e executa no funcionamento da sua empresa. Ele está começando a esquentar já, então eu vou parar por aqui. E o sabor dele está com muita madeira, muita pimenta, perdeu a doçura, o bode está mais alto ainda, ele está bem intenso e tem um sabor de terra mais pesado agora, que vai no finish junto com essa pimenta até o finish acabar, tá? Ele se tornou um charuto mais ríspido no final, em momento nenhum ele foi suave, ele começou médio e agora dá para dizer que ele está quase que um full body, mas um pouco ríspido agora, não está tão agradável como ele teve no início. Ele é um charuto complexo, como puderam notar com tudo que eu falei, mas se você não gosta de um charuto de um body mais pesado, de uma presença bem intensa, bem bold, ele não é um charuto para você não. Apesar de ser visualmente um charuto que se apresenta com um rapper claro, com o Nero, ele não tem nada disso. Ele é bem mais intenso, ele tem um body bem mais alto do que o Chatter Oak, mas é um charuto interessante para quem gosta desse tipo de body mais alto. E a grande diferença dele com o Chatter Oak, que eu achei, é a semelhança é a pimenta, mas o peso desses sabores, dos outros sabores, é muito mais presente do que o Chatter Oak. O Chatter Oak é um charuto menos sofisticado, porém mais leve, no meu entendimento, mais agradável do que o peso que a Rose of Sharon tem, mas é o gosto de cada um. Então eu quero pedir para todos vocês assinarem os canais no YouTube e no Rumble. Aqui no YouTube, esses últimos dias, mais alguns canais foram afetados pela nova conduta, pela nova não, mas pela atual intenção do Google de eliminar tudo que se refere a tabaco. Então pode ser que os dias do Mr. Charuto no YouTube estejam cada dia mais próximos do fim. Então não deixem de assinar no Rumble para vocês não perderem nada do que virá aí pela frente, tá ok? Então gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo, que acho que vai ser, se tudo der certo, vai ser um vídeo com um tema legal, um tema, não um review, mas vai ser um vídeo que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para fazer, mas vai ser um vídeo que eu acho que vai agradar muita gente, ou vai pelo menos interessar a muita gente. Espero que seja aqui no YouTube também. Então, até lá. Fumem bem. Tchau. 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 Tchau.